Essa é pra tocar os paredões, Raquel! Eu não quero mais te ver, Você me fez sofrer, E mais não quero saber de você, Eu consegui a minha vida, Procurar um novo amor, E minha mãe me faça feliz, E de você não quero mais saber, Você me fez sofrer, E mais não quero saber de você, Eu consegui a minha vida, Procurar um novo amor, E minha mãe me faça feliz, E de você não quero mais saber, Essa é pra tocar os paredões, Com força do vaqueiro S, Alô meu parceiro João Carlos do Paredão, Bota pra tocar em vaqueiro! Amor de vaqueiro vem no coração, Está apaixonada sem querer, Apaixonado por alguém, Que um dia lhe fez sofrer, Ou bebe chara na mesa de um bar, Sempre leva a sua vida a sofrer, Com essa paixão sofrida, Eu não quero mais te ver, Você me fez sofrer, E mais não quero saber de você, Eu consegui a minha vida, Procurar um novo amor, E minha mãe me faça feliz, E de você não quero mais saber, Você me fez sofrer, E mais não quero saber de você, Eu consegui a minha vida, Procurar um novo amor, E minha mãe me faça feliz, E de você não quero mais saber, Alô meu parceiro, Alex Caliste da loja Constrolar, Toda rapaziada aí, Juntos e misturados, ô vaqueiro! Puxa minha moda, Essa é mais outra do vaqueiro, Alô meu parceiro, João Carco, parei, Não, escuta essa o vaqueiro, vai! No meu sertão, tem vaqueiro bom, E não tem medo de entrar na mata fechada, Quiseram acabar com a cultura, E é a festa de vaqueijada, No meu sertão, o vaqueiro é considerado, Como herói do meu sertão, Mas vaqueijada tem mulher bonita, E mata os homens de paixão, Pode ser loura, morena ou luata, De qualquer jeito não é um jeitão, Pode ser loura, morena ou luata, De qualquer jeito não é um jeitão, Ô boiada, ô boiada, ô boiada, ô boiada, ô boiada. No meu sertão tem vaqueiro bom E não tem medo de entrar na mata fechada Fizeram acabar com a cultura E é festa de vaquejada No meu sertão o vaqueiro é considerado Como herói do meu sertão Mas vaquejada tem mulher bonita E mata os homens de paixão Pode ser loura, morena ou muata De qualquer jeito não é reitão Pode ser loura, morena ou muata De qualquer jeito não é reitão Oh, 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 moiada Oh, 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 moiada Oh, 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 moiada E ali as gravações já vão tudo ao vivo Fora meu vaqueiro, essa é mais outra do vaqueiro Pra baixar os nossos corações Eu vou beber, deixará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Vou beber, deixará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Vou beber, deixará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Eu vou viver bebendo e chorando Me humilhando nessa doce fim Agora não sei mais o que fazer Com essa paixão eu vou enlouquecer À noite eu não consigo dormir Só pensando em você Agora estou no beco sem saída Pra não ser mais o que eu vou fazer Eu vou beber até amanhecer E procurar quem me dê valor E se você vir atrás de mim Não quero mais esse amor bandido Vou beber, deixará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Vou beber, deixará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Vou beber, deixará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Vou beber, deixará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Eu vou viver bebendo e chorando Me humilhando nessa doce fim Agora não sei mais o que fazer Com essa paixão eu vou enlouquecer A noite não consigo dormir Só pensando em você Agora estou no beco sem saída Já não sei mais o que eu vou fazer Eu vou beber até amanhecer E procurar quem me dê valor E se você vir atrás de mim Não quero mais esse amor bandido Vou beber, deixará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Vou beber, deixará Sem você perto de mim Sem você não tem sentido O meu amor volta logo pra mim Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é uma princesa Traz um da beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é raqueiro Minha não sou graça Eu não sou doutor, nem meu povo tem dinheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo meu cavaleiro Ela chorou no meu peito e disse Raqueiro O meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse Raqueiro Meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é uma princesa Tá trazendo a beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é raqueiro Minha não sou graça Eu não sou doutor, nem meu povo tem dinheiro Só tenho dinheiro Só trago comigo meu cavaleiro Ela chorou no meu peito e disse Raqueiro Meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse Raqueiro Meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Puxa, meu vaqueiro Isso é o Vaqueiro Eps Apaixonando os corações A brujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Entreguei, confiei No coração você machucou Noite do teu lado Fica aqui imaginando Mas como pode cair Desce a pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Alô meu parceiro Arthur Luiz Do Baredão Pai e Filha Volta pra tocar aí Raqueiro, vai Adujou, acabou Pra que esconder esse falso amor Me entreguei, confiei No coração você machucou Noite do teu lado Fica aqui imaginando Mas como pode cair Dessa pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Onde é pra tocar aí Menem da escala disso Rasga meu Raquel Apaixona o coração Mas eu falei pra você Que não brigasse com o povo Quem muito brinca um dia pode se queimar Agora vem atrás de mim Me pedindo pra voltar Eu não te quero mais Eu já tenho outro em seu lugar Mas eu falei pra você Que não brigasse com o povo Quem muito brinca um dia pode se queimar Agora vem atrás de mim Me pedindo pra voltar Eu não te quero mais Eu já tenho outro em seu lugar Vai cega a sua vida e me deixe ir Paz, você me fez sofrer Eu não te quero mais Vai cega a sua vida e me deixe ir Paz, você me fez sofrer Eu não te quero mais Eu vou pra vaquejada Correbo de uma gelada E cai no forró No meio da mulherada Eu vou pra vaquejada Correbo de uma gelada E cai no forró No meio da mulherada Mas eu falei pra você Que não brigasse com o povo Quem muito brinca um dia pode se queimar Agora vem atrás de mim Me pedindo pra voltar Eu não te quero mais Eu já tenho outro em seu lugar Vai cega a sua vida e me deixe ir Paz, você me fez sofrer Eu não te quero mais Vai cega a sua vida e me deixe ir Paz, você me fez sofrer Eu não te quero mais Eu vou pra vaquejada Correbo de uma gelada E cai no forró No meio da mulherada Eu vou pra vaquejada Correbo de uma gelada E cai no forró No meio da mulherada Essa é mais outra do vaqueiro Vaquejada é meu esporte Não abandona por nada Vou lá pro forró Vou arrumar namorada Vaquejada é meu esporte Muda é minha paixão Vou pra vaquejar É derrubar o bolo no chão Bora meu raqueiro Alô Henrique, você fez? Bota pra tocar aí o raqueiro, vai Vaquejada é meu esporte Não abandona por nada Vou lá pro forró Vou arrumar namorada Vaquejada é meu esporte Mulher é minha paixão Vou pra vaquejada É derrubar o bolo no chão Vou falar com baticeira Pra cuidar do alazão E daqui a pouco Reteiro, competição Vaqueiro, se prepare Que já vai começar Meu cavalo é bom E esse boi vou derrubar Se liga aí, vaqueiro Que a festa é terno Não ganhei o prêmio Mas ganhei um grande amor Se liga aí, vaqueiro Que a festa é terno Não ganhei o prêmio Mas ganhei um grande amor Alô meu parceiro Gordinho do foco Vaqueiro vai desmatelado Isso é o vaqueiro É de sempre Vaquejada é meu esporte Não abandona por nada Vou lá pro forró Vou arrumar namorada Vaquejada é meu esporte Mulher é minha paixão Vou pra vaquejada Derrubar o bochão Vou falar com baticeira Pra cuidar do alazão E daqui a pouco Reteiro, competição Vaqueiro, se prepare Que já vai começar Meu cavalo é bom E esse boi vou derrubar Se liga aí, vaqueiro Que a festa é terno Não ganhei o prêmio Mas ganhei um grande amor Se liga aí, vaqueiro Que a festa é terno Não ganhei o prêmio Mas ganhei um grande amor Vem na pesada do raqueiro E salva queiro É que se banda Pensando bem Você se merece A sua história não vai acabar bem Pois o que faz é que se vai Ela foi influenciar Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Já amou Dizem que ela tanto espera E ela tá livre como passarinho Para poder ficar comigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Eu te conviei Mas o que eu errei Sou ingrata Uma culpa é minha Explique, explique agora Uma culpa é minha Explique, explique agora Alô parceiro Gabriel CDs Divulga e vaqueiro Oh Pensando bem Você se merece A sua história não vai acabar bem Pois o que faz é que se vai Ela foi influenciar Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Já amou Dizem que ela tanto espera E ela tá livre como passarinho Para poder ficar comigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas ontem eu errei Sou ingrata Uma culpa é minha Eu te explique agora Uma culpa é minha Eu te explique agora Isso é o raqueiro Edson E aliás, gravação ainda Vamos tudo ouvir Sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Vou lá pro forró Beber com a mulherada Sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Vou lá pro forró Vou arrumar namorada Essa é mais outra do vaqueiro Puxa meu raqueiro Eu sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Tô lá pro forró Vou arrumar namorada Eu sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Tô pro forró Beber com a mulherada Mulherada chega em mim Chega botando pressão E diz aí o vaqueiro Essa aí é campinhão Quero ver comigo agora Não tem mais pra ninguém O vaqueiro chegou E o funcionário é mais de cem Chego na vaqueijada Falo com a batisteira Passa a minha cena Pra nós dar uma carreira Diz aí minha vaqueira Se botou o boi no chão E agora chegou O vaqueiro campeão Alô meu parceiro Tenório locutor Locutor das aquejada Eu sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Tô lá pro forró Vou arrumar namorada Eu sou um raqueiro solteiro Não tô ligando pra nada Tô pro forró Beber com a mulherada Mulherada chega em mim Chega botando pressão E diz aí o vaqueiro Essa aí é campinhão Quero ver comigo agora Não tem mais pra ninguém O vaqueiro chegou E o funcionário é mais de cem Chego na vaqueijada Falo com a batisteira Passa a minha cena Pra nós dar uma carreira Diz aí minha vaqueira Se botou o boi no chão E agora chegou O vaqueiro campeão Sou viciado sim Meu vici é vaqueijada É derrubar boi Dessa forró Tomar gelado Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vinho Eu vou pra vaqueijada Toda segunda-feira Fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo adora Adeus a queijada Cavalo a espora Magetinho de quarto Já muda a história Vai me dando frio No pé da barriga Lembra da moção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando Só quando lembro Do forró Vaqueijada No destão Sou viciado sim Meu vici é vaqueijada É derrubar boi Dessa forró Tomar gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vivo Eu vou pra vaqueijada Sou viciado sim Meu vici é vaqueijada É derrubar boi Dessa forró Tomar gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vivo Eu vou pra vaqueijada Puxa meu vici Toda segunda-feira Vim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo adora Adeus a queijada Cavalo a espora Magetinho de quarto Já muda a história Vai me dando frio Do pé da barriga Lembrando a moção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando Só quando lembro Do forró Vaqueijado no destão Sou viciado sim Meu vici é vaqueijada É derrubar boi Dessa forró Tomar gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vivo Eu vou pra vaqueijada Sou viciado sim Meu vici é vaqueijada É derrubar boi Dessa forró Tomar gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto eu for vivo Eu vou pra vaqueijada Vai ter vaqueijada Vai ter vaqueijada Vai ter vaqueiro com dinheiro Gosto da ostentação Tem o paredão Pra curtir com a novinha É do que vem pujando Dois quartos de mim Ei, vaqueijada Minha senha aí Depois que a gente correr A gente vai curtir As novinha Tão esperando Pra curtir com o vaqueirinho Arreia os cavalos Que a disputa vem aí Os poes são mais fortes Se liga aí Meu irmão Se o cavalo for fraco Não entre na pista não Porque cavalo de gato Tem que ser bem zelado Para entrar lá Puxa e pegar boa E bem fecha Vai ter vaqueijada Lá no meu sertão Vaqueiro com dinheiro Gosto da ostentação Tem o paredão Pra curtir com a novinha É do que vem pujando Dois quartos de mim Ei, vaqueijada Minha senha aí Depois que a gente correr A gente vai curtir As novinha Tão esperando Pra curtir com o vaqueirinho Arreia os cavalos Que a disputa vem aí Os poes são mais fortes Se liga aí Meu irmão Se o cavalo for fraco Não entre na pista não Porque cavalo de gato Tem que ser bem zelado Para entrar lá Puxa e pegar boa E bem fecha Rasga meu vaqueiro Isso é o vaqueiro Edson E ali as travações Avanço tudo ao vivo Chegou vinho de semana Bota a cela em meu cavalo Vai ter vaquejada Vou pegar logo o embalo Alô, louco Toma a porta Minha senha E olha a pegada Do vaqueiro Todo mundo vai curtir Novinha com o vaqueiro Desce até o show Encocha o paredão Que eu vou botar Boa no chão Meu cavalo Tá nervoso Bata a esteira Veja Pode soltar Porque o vaqueiro Tá preparado Chegou vinho de semana Bota a cela em meu cavalo Vai ter vaquejada Vou pegar logo o embalo Alô, louco Toma a porta Minha senha E olha a pegada Do vaqueiro Todo mundo vai curtir Novinha com o vaqueiro Desce até o show Encocha o paredão Que eu vou botar Boa no chão Meu cavalo Tá nervoso Bata a esteira Veja Pode soltar Porque o vaqueiro Tá preparado Fazendo o vaqueiro Isso é o vaqueiro É que se bando, hein Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa Entrou mais forte Essa quem perdeu Fui eu Já derrubei Boa pesada Fiz que a sua campeã Na baixa dessa mulher Nem moleza Fui ao chão E ela me gemou Com o laço Dos seus cabelos E amarrou Com os alheios O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou na prisão Tô engolgado Errando Marcado pela paixão Ela me gemou Com o laço Dos seus cabelos E amarrou Com os alheios O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou na prisão Tô engolgado Errando Marcado pela paixão E o salva Que vence, hein Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa Entrou mais forte Essa quem perdeu Fui eu Já derrubei Com o pesado Na pista Sou campeão Na baixa dessa mulher Nem moleza Fui ao chão E ela me gemou Com o laço Dos seus cabelos E amarrou Com os alheios O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou na prisão Tô engolgado Errando Marcado Pela paixão Ela me gemou Com o laço Dos seus cabelos E amarrou Com os alheios O coração do vaqueiro Tô livre Mas o amor Me colocou na prisão Vou engolgado Ferraram Marcado Pela paixão Cali meu vaqueiro Pela paixão Música Legenda por Sônia Ruberti